Oi! Hoje nós vamos batalhar quatro plugins que buscam simular o lendário compressor 1176 da Universal Audio. Dois deles são pagos e dois gratuitos. Vamos lá! Beleza, já começando falando que essa é a opinião do canal Reaper Brasil e não a verdade absoluta. O 1176 da Universal Audio é um compressor já usado como padrão nos melhores estudos do mundo. Sendo excelente para praticamente tudo. Eu vou apresentar os competidores aqui para vocês. Ao meu lado direito aqui em cima eu tenho um nativaço do Reaper que eu aposto que você não conhece. Ele é muito bom, o JS1175. Aqui eu tenho um pago da Waves, o CLA76 clássico, super conhecido. Então, está o Waves aqui. Aqui eu tenho um plugin gratuito, o JSNC76 da Tucan. E aqui à esquerda eu tenho o da Slate Digital, o FG116. Esse é pago. Então, são dois pagos, o da Waves e o da Slate. E dois gratuitos, o 1175 e o da Tucan. Basicamente, para você entender o que faz esse compressor, é o seguinte. Como os parâmetros normais de um compressor, ele tem umas pequenas diferenças que eu explico agora. Mas você realmente já deve entender os parâmetros normais de um compressor para entender a totalidade desse vídeo. Caso você não conheça, acima à direita está aparecendo aí e você pode se deleitar com essa informação. Como funcionam os compressores. Mas todos esses, até porque eles estão imitando a mesma coisa, eles têm um input. E esse input já tem meio que um threshold interno, certo? Eu estou tentando explicar de uma forma mais fácil que, ao contrário dos compressores normais que existe um threshold e você quer que o áudio passe ou não desse threshold, aqui o threshold está escondido dentro do input. Podemos dizer assim, quanto mais input você coloca, ele vai aumentar o volume, mas ele também vai passar desse threshold interno e vai comprimir mais. Beleza? Temos um output simples mesmo. Então, quando passa de um volume que você quer, você utiliza o output para controlar essa saída. Temos o ataque release, como todo e qualquer compressor. Só que existe uma peculiaridade. O ataque em valores baixos é um ataque longo. Por quê? Porque é assim. O fabricante fez assim, decora e seja feliz. E com os valores altos é um ataque curto, certo? O release exatamente é a mesma coisa. Tanto que, na versão da Tucan, ele nem coloca o 1 e 7. Ele já coloca aqui slow e fast. E pronto. Simplesmente facilita a vida de quem está mexendo. Tá bom? Aqui a gente tem os ratios. Então, são ratios, que é um parâmetro normal de qualquer compressor, meio que fixo. 4, 8, 12, 20. 4, 8, 12, 20. Todos têm esse ratio fixo aqui. Só que tem o all, que é um mimozinho desse compressor específico. Gera uma compressão mais agressiva. Ela é boa, por exemplo, para compressão paralela. Podemos dizer assim, num buzz e bateria, quem sabe. Tá certo? E basicamente é isso. O resto são funções mais tranquilas, como o mix. Enfim, tem algumas particularidades de cada plugin. Mas isso aqui é o core. É o principal que vocês têm que saber para a gente começar esse comparativo. Bom, o que eu fiz? Os critérios para comparação. Basicamente, dois critérios. O primeiro, o principal. O som. Se o som é bom. Se o som está deixando o instrumento melhor do que antes. E aí, a gente está testando esses quatro plugins em uma voz, em um baixo e em uma caixa de bateria. Ok? Resolvi testar nessas três. Achei representativo o suficiente para fazer esse desafio aqui. E depois disso, a gente vai para um segundo critério, que são as demais funções. Além de imitar o 1176, o que mais que ele faz? Ele vem com alguma coisinha diferente? Pois é. Eu também fiz essa comparação. Então, vamos começar com o baixo. Tá certo? Vou fazer o seguinte. Vou tirar todos os plugins aqui. Até porque eu não sei exatamente qual é o canal que eles estão. E eu vou aqui para o contrabaixo. Tá? Vou solar esse canal. E vou colocar todos na tela. Então, um minutinho. Então, vamos lá. Vamos escutar o baixo. Vou passear entre esses plugins. Lógico. Eu tentei deixar o mais parecido possível. O timbre e o volume e o output de todos. Certo? Em relação à configuração. O ratio 4. Para todos esses. Tá? Input mais ou menos aqui no 18. Output mais ou menos aqui no 18 também. Os que tiver mudado. É porque veio bem diferente. E eu tentei fazer uma configuração mais parecida possível. Tá bom? Para a gente ter um critério comparativo justo. Vamos lá. Vamos começar. Esse é o som do baixo sem nada. Começar com esse aqui do Reaper. Olha como vem uma liga gostosinha. E ligado. Vou ligar. Muito bom, gente. Esse é do Reaper. Você não dava nada por ele. Tucan. Olha como vem um gravezinho gostoso da Tucan. Vou desligar. Vou desligar. Ligar. Bom demais. Vamos para o The Waves. Médiozinho. Muito bom também. Vamos dar Slate agora. Vem muita personalidade. Sem. Com. Eu achei o Nativo do Reaper excelente. Mas muito bom mesmo. Vem um brilhozinho muito gostoso. O da Tucan. Achei que vem um pouquinho mais de corpo. Menos brilho. Um pouco mais de grave. Tá? O da Waves. Achei muito bom. Similar também ao segundo. Todos melhoram muito. E. O da Slate Digital. Olha. Um pouquinho melhor. Mas é muito sutil. Mas eu gostei demais. Eu achei encorpado. Eu achei o mais equilibrado. O da Slate Digital. Mas gente. Até agora. Pelo menos. Com esse comparativo. Eu não acho. Que eu posso dizer assim. Cara. É uma surra. O que o Slate faz. É muito bom. Achei um pouquinho melhor. Mas os quatro. Deixam o baixo. Muito mais interessante. Tá? Então você tem dois gratuitos aqui. Pra ter essa opção. Se eu posso ranquear. No baixo. Eu coloco o da Slate. Em primeiro lugar. Coloco o nativozinho. Do Reaper. Que ninguém dá nada por ele. Em segundo lugar. Empatado. Em terceiro. A Tocan. E o Waves. Mas repito. Não teve plugin ruim. Não teve timbre. Que eu não gostei. Achei sensacional. Os quatro. Vamos pro próximo instrumento. Então. Com licença. Beleza. Olha o que que tá acontecendo aqui. Com a caixa. Vamos dar uma escutada. Nessa caixa. Então. Eu coloquei um equalizador aqui. No começo. Do movimento. Só pra dar umas corrigidas. De sobras. E um pouquinho mais de brilho. Pra caixa. Que é uma caixa real. Não tô usando o sample. É um baterista que tocou de verdade. Então. Só pra dar uma equilibradazinha. E agora eu vou começar a tocar os instrumentos. Então. Som na caixa. DJ. Vou ligar o nativo do Reaper. A caixa descola. E pra frente. Muito bom. Tucã. Muito parecido. Waves. Vem muito transiente. Descola mesmo. Slate. Vem transiente. Vem corpo. Vou tentar fazer uma alternância aqui. Entre dois. Então vou alternar entre o nativo do Reaper e o da Tucã. Vamos começar com o nativo do Reaper. Alternar com a Tucã. Tucã. Muito parecido, gente. Tucã e Waves. Tucã. Waves. Meu Deus. É muito parecido. Vou alternar entre o da Slate Digital e o nativozinho fofinho do Reaper. Slate. Reaper. Slate. Cara, muito parecido. Só pra entender as configurações que eu fiz aqui. Além do Input e do Output. Tentei dar uma equilibrada. Eu coloquei um ataque muito lento e um release muito rápido. Em todos esses. Inclusive aqui. No ataque eu coloquei o mais lento possível e o release o mais rápido possível. Olha, cheguei a conclusão é o seguinte. Eu achei que o nativo do Reaper tem um brilhozinho a mais. Certo? Que não me agradou tanto. Achei um pouquinho agressivo. Mas pode ser exatamente o que você procura numa caixa. Um pouco mais de violência. O da Tucã. Que é esse segundo aqui. Eu gostei. Achei um pouquinho mais de grave. O da Waves. Eu achei que foi muito transiente. Um pouco acima do ponto na minha opinião. Muito tá. Tá. Você pode tirar um pouquinho. É fácil de mexer. Repito. Esses quatro. Infelizmente. Talvez vocês quisessem que eu dissesse que um é ruim. Mas até agora os quatro estão me surpreendendo. Que eu teria os quatro fácil. E o da Slate. É muito equilibrado. Porque ele dá porrada. Mas ele também equilibra. Ele tem um grave legal. Ele tem um brilho interessante. Enfim. Na caixa talvez eu quisesse um pouquinho mais de corpo. No da Slate. Mesmo assim. São sensacionais. Em relação a caixa. Eu curti. Pra empatar em primeiro lugar. O da Tucã. E o da Slate. Certo. Em segundo lugar. Eu coloquei o da Waves. Apesar de ter vindo um pouquinho transiente demais. Eu coloquei. E deixaria o nativo do Reaper. Em último. Nessa questão da caixa. Repito gente. Eu não quero ficar. Dando voltas aqui. Mas é porque os quatro são muito bons. Certo. Ah. Mas você está sendo político. Você está dizendo que todos são bons para agradar. Não. Se você assistir o vídeo sobre os reverbs. Você vai ver que eu falo. Que o reverb do Reaper. Não é tão bom. Os outros são melhores do que o reverb do Reaper. Então. Eu estou tentando ser o mais justo possível aqui. Vamos para o próximo. E último critério. Último instrumento. Que a gente vai comparar. Que agora vai ser a voz. Infelizmente. O que eu tenho para vocês. É a minha voz. Porque eu tenho vários e várias gravações aqui de cantores. Mas esse pessoal está registrando as músicas. Claro né. Eles gravam aqui com intuito comercial. É uma gravação comercial. E cada vez mais eu não estou monetizando quando eu uso a voz desse povo. Então vocês vão ter que se contentar com a minha voz. Com licença que eu vou armar aqui o circo. Beleza. O que é que a gente tem aqui? Uma voz horripilante. Temos o Racial mais uma vez no 4. Temos um ataque no meio. E temos um release mais rápido. Afinal ele está aqui no 7. E é trocado como eu falei no começo do vídeo. Vamos começar? Vamos dar uma escutada no nativo do Reaper. Muito legal. Descola a voz. Está tudo muito bom. Vamos para o da Tucan. Então vou tirar aqui. Agora eu vou dar o bypass aqui. O meu mouse. Muito parecido e deixando a voz turbinada. Vamos para a Waves. Do iniciante ao profissional. E por último, o da Slate Digital. Ripper Brasil Mix. Ripper Brasil Mix. Do iniciante ao profissional. Ripper Brasil Mix. Ripper Brasil Mix. Se ligue agora no solo animal. Vou passear um pouco entre todos esses. Vocês acompanham aqui. O que eu estou ligando e desligando aqui à esquerda. Bom, mais uma vez os quatro são muito bons. Mas eu ranqueei. Eu achei que o nativo do Reaper é bom. Ele melhora a voz. Eu achei o da Tucan um pouquinho melhor. Tem um pouquinho mais de corpo. O da Waves, como sempre, é bom. Mas um pouquinho exagerado. Tem que tirar um pouquinho a mão. Você vai conseguir chegar no som do mesmo jeito. Só que ele vem de fábrica com um pouquinho mais de transiente popando, pulando. E o da Slate achei um pouquinho mais equilibrado. Empataria em primeiro lugar o da Slate e da Tucan. Que é gratuito. Então, enfim. É um plugin grátis. Você pode ter o timbre da Slate. Ou 98% desse timbre. Com a Tucan de forma gratuita. Vou colocar em terceiro e quarto lugar empatados. Os da Waves e os nativos do Reaper. Certo? Beleza. No quesito demais funções. A Slate tem um Noise Reduction aqui. Uma função de redução de ruído. Vem com presets. Clicando aqui. A gente tem alguns presets. Então, algumas funções interessantes. O da Waves vem com presets também. Clicando aqui em Load. A gente vai ter vários presets. Principalmente muitos aqui. Até porque ele tem uma versão black e blue. Você consegue mudar a cor dele. E, enfim. Ele vai ter um comportamento um pouquinho diferente. O review de hoje é basicamente a função black. O da Tucan não vem com presets. Mas vem com um monte de coisinha extra. Tem um botãozinho aqui. Para medir a velocidade do medidor. Clicando aqui tem uma função ratio. 2 para 1. All out. Fast release. Enfim. Tem um punch. Sidechain key. Trick. Tem algumas coisinhas. Que depois eu posso fazer um review. Dedicado a esse plugin. E o JS não tem nada. Não vem com preset. Não vem com nada. Que é o nativo do Reaper. Certo? O JS 1175. Então, nesse caso. Eu coloco a Tucan em primeiro lugar. Com recursos extras. A Slate em segundo. Waves em terceiro. E o nativo do Reaper em quarto. Resultado final. Gente. Que maravilha. Os quatro são muito bons. Mesmo. Ah, mas eu quero só usar o gratuito. Então, vai de Tucan. Fica com a Tucan que você vai ser muito feliz. Ah, mas eu quero pagar. Cara, entre o da Slate e o da Waves. Vai no da Slate. Eu achei muito mais equilibrado. Mesmo. Então, de maneira geral. Achei o Slate um tiquinho melhor do que outros. Mas, por pouco. Por pouquíssimo. Tucan em segundo. O Waves em terceiro. E o JS em quarto. Mas, repito. Se eu estou na guerra. Eu uso esse aqui. Nativo do Reaper. E eu vou ser muito feliz. E o som vai ficar muito pancada. Beleza. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Agradeço aos queridos membros do canal. Que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Se você ainda não está no Instagram. Cara, tu está bobeando. Porque eu respondo as dúvidas todos os dias. De quem deixa as dúvidas nas caixinhas de sugestões. Arroba canal Reaper Brasil. E quem gostou. Curte. Compartilha. Que toda semana tem vídeo novo. Sobre a melhor Dau do mundo.